no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre decalisto protocol algumas impressões que eu tive sobre o jogo até agora mas principalmente sobre a forma como a maior parte dos jogadores encaram esses jogos que tem assim algumas características que a gente encontra em jogos de tiro tático vamos dar uma olhada nisso ok beleza guerreiros satisfação enorme ter todos vocês por aqui eu sou William Roth e hoje é dia de falar sobre decalisto protocol o jogo foi lançado recentemente aí e quando eu conferir a gameplay desse jogo eu já tinha quase certeza que alguns pontos ali seriam alvos de muitas críticas por parte de muita gente e olha só realmente eu tinha razão é engraçado e o monte de gente tá reclamando muito aí dos vários pontos que eu imaginei que eles reclamariam eu vou trazer tudo aqui para vocês todos esses pontos e tal mostrar o porquê dessas críticas explicar direitinho aqui como é que funciona então confere o vídeo aí até o fim para poder entender o argumento beleza vai assistir o negócio até a metade aí depois já sair comentando sem entender direito assistir até o fim tranquilo beleza e aí depois deixe seu comentário aí mas antes já chega metralhando aí o like se você é um guerreiro novato por aqui já acabou de desembarcar que já aproveita também para se inscrever no canal e fica por dentro de absolutamente tudo sobre os jogos de tiro tático beleza foca na missão aí e vamo que vamo que satisfação Aspera então senhores Decalisto Protocol é um jogo que eu achei bem interessante eu acabei dando uma focada nele esses dias aproveitei para ver algumas análises também dos guerreiros que estão postando aí e pelo menos para mim nenhuma surpresa né muita gente reclamando do ritmo do jogo dizendo que o jogo é lento que o combate é lerdo que é muito pesado que os recursos são escassos dizendo que o jogo é difícil que o jogo não tem mini mapa pois é tão criticando até isso e como eu disse eu já imaginava que essas reclamações iriam surgir em algum momento então eu decidi fazer esse vídeo aqui exatamente para poder explicar porque de algumas dessas mecânicas que muitos criadores estão criticando nesse jogo e que na verdade não são problemas do jogo ensina não são um defeito são só um estilo de gameplay diferente que certamente eles não estão ali acostumados a jogar né Esse é o grande problema é um estilo mais mais cadenciado mais tático né um estilo que quem gosta de jogos de tiro tático já tá bem acostumado a ver bem diferente dos jogos mais frenéticos de hoje em dia que você corre infinitamente atira para todos os lados porque tem munição quase que infinita disponível né é a fortnightização dos jogos de tiro né digamos assim então o calisto ele vai na contramão disso ele incorpora várias dessas mecânicas como um ritmo mais lento uma física um pouco mais realista os objetos você percebe que eles têm peso né os golpes eles têm peso também personagem ele pega os itens né por incrível que pareça deveria ser uma coisa relativamente normal mas hoje em dia não é né quando você vai sacar o batom bastão por exemplo você vê todo o movimento movimento completo de ir lá pegar o item e tal não tem esse negócio de trocar a arma num milésimo de segundo tem vários jogos hoje em dia que o personagem saca uma arma tão rápido que você nem consegue ver de onde que ele tirou aquilo parece que o negócio surgiu na mão dele assim sabe de tão rápido que é então você tem ali os passos né que são mais mais pesados a rede que é bem limpa então existe sim ali um padrão e é importante lembrar e o de calisto protocol ele não é um jogo de tiro tático que ele é um survival horror né como chama mas que absorve ali alguns elementos né algumas mecânicas de jogos de tiro tático o que meio que enquadra ele como se fosse um terror tático digamos assim até falei esses dias aqui sobre essa temática de terror tático acho que dá meio para encaixar ele ali ele tem muitas mecânicas arcade também mas acho que dá para encaixar ele ali apesar do jogo não ser vendido como um terror tático eu acho que deu para entender né enfim um dos principais momentos onde a gente vê esses elementos mais táticos em ação é no combate não é o combate do calisto protocol ele é bem cadenciado ele exige todo um planejamento ali aqui você se prepara para atacar você se prepara para defender você tem que esquivar na hora certa né senão você se dá mal não tem esse negócio de sair correndo igual um louco para cima do inimigo esmagando o botão tentando fazer um monte de loucura quem bater mais leva não é assim que funciona o combate é estratégico beleza só que teve muita gente como o cross por exemplo que achou o combate monótono né vamos dar uma olhada no que ele achou aqui colocar um trechinho da análise dele como exemplo é porque o calisto protocol ele é simples ele é simples e objetivo acerta em muita coisa mas por outra esse excesso de você de não é excesso de realismo mas essa essa esse excesso de peso que tem o personagem eu até entendi a mensagem de você passar aqui olha tá pesado ele tá carregando armadura é pesado mesmo as coisas mas em algumas oportunidades o fato dele ser lento de se locomover do ponto a para o b de você tá lutando com o boss e tem que ficar girando o boss é tão lento é tão que torna às vezes certo tipo de batalha um tanto quanto monótono isso acontece para mim até comentei na gameplay tem um boss lá que você tem pois é é como eu disse né esses caras eles estão acostumados com gameplays frenéticas né muita correria muito tiro pulo duplo twist carpado porra toda a gente sabe como é e aí quando vem alguma coisa com uma proposta um pouco mais pé no chão aí o cara acha meio chato meio monótono e tal engraçado é que ele até chegou a dizer que gostou mas depois vem com aquelas famosas a tem umas ressalvas aqui eu gostei mas se mudasse isso aqui ou seja no final das contas ele não gostou né a verdade é essa ele queria que o negócio fosse mais rápido mesmo que ele pudesse bater mais que correr se voltasse e tal enfim que fizesse uma série de outras coisas que a gente tá acostumado a ver em outros tipos de jogo eu vi muitos comentários em vídeos em fóruns aí com o pessoal reclamando com essa questão da velocidade a impressão que dá é que esses caras eles querem que todos os jogos tenham ali a movimentação do spider-man né que o personagem pule para todo lado e faça pirueta o negócio todo e desvie sei lá que tenha a gunfight door zone né tudo feito na velocidade da luz eu ligo enfim é complicado isso né dá uma olhada nesse trecho aqui da análise do a displays que você vai entender mais ou menos do que eu tô falando e o menu para você trocar de armas também não é muito intuitivo pelo menos consoles né você consegue trocar ali apertando para o lado mas para você selecionar as armas é meio que uma lista podia ser um círculo talvez ficasse um pouco mais fácil mais rápido mas não tá não sei se no pc existe alguns atalhos que melhoram isso mas essa arma também achei um pouco lento demais e às vezes é bem complicado você prefere não trocar de arma e no combate mili para ser mais garantido porque você ficará trocando ali arminha que demora né e às vezes você precisa parar para esquivar ele cancela essa troca então às vezes não vale muito a pena entenderam mais ou menos o que que eu tô dizendo é como eu disse o pessoal se habituou a jogar apertando ali 300 botões a todo momento né atira pula volta combo salta mata vira morre volta sabe aquela loucura tem que ser tudo muito rápido muito frenético senão o cara já acha que é monótono como o cross disse tá vendo e em um segundo o personagem tem que selecionar uma arma trocar recarregar mirar aplicar um fatality dá um duplo twist carpado sabe é assim hoje em dia tem que ser assim se não for isso o pessoal fica decepcionado né e é engraçado porque tudo isso tem muito a ver com essa geração tic toque né que a gente se habituou a falar aí pessoal que é mais imediatista que escuta áudio na velocidade 2 que não consegue ver um vídeo com mais de 30 segundos inclusive esse vídeo aqui essa geração tic toque já deve ter caído fora porque um vídeo com mais de oito minutos eles não assistem né e se assistia na velocidade 2 também então deve estar tudo bem rapidinho para eles aí você não é caveira você é moleque ouviu então esse pessoal que é tudo para ontem é muito imediatismo sabe é muita coisa desse tipo no caso do cross e do Hades aí eu acho que eles devem ser um pouco mais velhos né não são exatamente dessa geração mas ainda assim você vê que existe um padrão ali né eles buscam esse ritmo mais acelerado e tal não tem problema nenhum beleza respeito a opinião deles aí apesar de não concordar né mas gente respeito tudo bem só trazendo o meu ponto de vista aqui para vocês ok e aí voltando aqui as reclamações né são muitos os comentários que eu encontrei por aí tem gente reclamando de outros detalhes como no caso a escassez dos recursos é pouca munição no cenário que não faz sentido nenhum porque a ideia do jogo é fazer o jogador gerenciar os recursos mesmo né a ideia é ser difícil mesmo é você tem problemas ali para poder gerenciar os itens que você tem na mão e aí basicamente a única coisa que estão elogiando nesse jogo é o gráfico que isso aí realmente não tem como negar né tá lindo mesmo agora sobre o resto é só reclamação pessoal tá reclamando de tudo estão reclamando dos inimigos das mortes que não dá para pular ali na animação de morte aí o pessoal tá morrendo bastante mesmo no normal e aí já vem uma outra crítica que é sobre a dificuldade tem muita gente dizendo que mesmo no normal tá bem difícil teve gente reclamando até da HUD do jogo cara dá uma olhada nisso aqui é absurdo então o cara ali ele esse já esse Adriano aí já falou que ele parou de jogar porque ficou sem vida e realmente eu já tô sem vida aqui também então tipo o jogo não tem mapa tu não sabe onde é que tu tá indo até o Dead Space 1 mostra onde é que tem que ir tu tem uma base de onde tu tá fazendo Pois é é isso aí que vocês ouviram mesmo cidadão tá reclamando porque o jogo não tem mini mapa é um jogo linear que praticamente você só anda para frente e mata os bichos e tal é um jogo mais focado na gameplay embora tem uma história interessante também mas é mais focado na gameplay então imagina se esse cara tenta jogar um jogo de mundo aberto sem mini mapa igual a gente joga aqui o desespero ia ser grande né mas enfim como eu já disse respeito a opinião dos criadores aí só usei os vídeos aqui para poder pontuar algumas opiniões beleza sem treta já avisei que vai dar merda isso é importante lembrar aqui também apesar de eu ter elogiado o jogo as mecânicas enfim tudo que eu gostei aqui esse jogo ele tem sim vários problemas Ok principalmente em relação à performance a duração do jogo é um jogo bem curto tem a questão do fator replay que é bem baixo e claro o preço porque o jogo tá bem bem salgado para um jogo desse tamanho eu entendo que é uma super produção o jogo ficou fantástico e tal mas eu realmente acho que esse valor tá bem alto principalmente para países como o Brasil né aí a gente já entra numa outra questão também que não venha o caso aqui mas enfim eu recomendo que vejam algumas outras análises inclusive essas que eu citei aqui vão lá dei uma olhada também nas análises antes de decidir se vale ou não a pena comprar leva em consideração esses pontos que eu trouxe esse aqui né e comenta aí embaixo né comenta embaixo o que é que vocês acham sobre esse jogo e sobre essa questão toda se pretendem jogar também decalisto protocol ou se já estão jogando forte abraço obrigado a todos foco na missão e até a próxima O que é isso?